Se a gente for falar do elemento terra, biologicamente, ele se abre na boca, qualquer área dentro da boca, as mucosas, a bochecha, a gengiva, o céu da boca, tudo isso é uma manifestação biológica. De qual sentimento? Ou é uma ansiedade, uma obsessão ou qualquer problema mental. A função do elemento terra é dar forma, dar estrutura, dar peso, dar estabilidade. E a gente consegue chegar na questão emocional através dessa função.